Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje nós vamos falar sobre um rápido projeto que eu fiz aí, um projeto de final de semana, na verdade de uma tarde de final de semana, que é um pré-amplificador estéreo para microfones de letreto. Essa necessidade surgiu por conta de um microfone de letreto do meu filho, que é um microfone desse tipo aqui, da Sony, estéreo, que ele utilizava para videogame, para os contatos diretos lá do computador dele. E o que acontece é que esse modelo aqui, por possuir microfones de letreto, que são microfones eletrostáticos, né? Não são microfones dinâmico, com bobina, magnético, nem nada disso, né? Um microfone com uma configuração totalmente diferente, ele exige uma alimentação para funcionar. E a placa de som que ele estava utilizando não alimentava o microfone, portanto, o sinal até existia com um certo volume, mas muito baixo para um microfone dessa qualidade. Então, uma solução, existe algumas soluções paliativas, que você faz uma alimentação direta e desacopla a alimentação através de um capacitor, vou mostrar aqui, mas uma uma solução mais eficaz do que essa seria um pré-amplificador, que além de alimentar o microfone de letreto, ainda dá um certo ganho aqui no volume, de modo que o microfone fica com um volume bastante razoável. Ok, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho do histórico aqui do microfone de letreto e depois da solução que eu construí aqui para esse tipo de microfone, ok? Então, vamos lá. Bom, microfone de letreto muitos conhecem aí, esse pequeno microfone aqui, ok? Esse aqui é o clássico, né? O tamanho clássico, mas ele tem até versões bem pequenas como esse, né? Que é utilizada, por exemplo, em em celulares e tudo mais e tem algumas versões até um pouquinho maiores, vai depender aí da construção. Bom, pessoal, vamos explicar aqui como é que é internamente o microfone de letreto, também conhecido como microfone capacitivo, porque ele simula um capacitor internamente, né? Ele tem uma primeira membrana logo aqui na entrada, é uma espécie de um tiafragma, né? Que varia com a pressão mecânica do som. Essa variação provoca, né? Cria um efeito de capacitor aqui, porque ele tem uma outra placa do outro lado, fixa, né? E ela é revestida com um material chamado folha de milar, ou milar, né? Como queiram, que produz esse efeito capacitivo aqui, ela fica carregada e a variação dessa placa de cima varia a capacitância, por sua vez, varia também a carga desse capacitor. Esse capacitor fica acoplado diretamente num transistor de efeito de campo, né? Você tem aqui um transistor de efeito de campo, aqui, ok? Que amplifica essa variação de carga, feita aqui pela entrada do sinal e provocando aqui a saída já amplificada do áudio, ok? Então, basicamente, esse é o modelo de funcionamento de um microfone de eletreta. Eu vou mostrar uma imagem com vista explodida, né? Das devidas camadas internas do microfone, mas basicamente esse é o efeito que ele produz. Com isso, conseguiram construir um elemento bastante robusto, pequeno, ele é usado muito em microfone de lapela, em pequenos gravadores, microfones de celulares e microfones de dispositivos de áudio que são compactos, né? Portáteis, pelo seu tamanho diminuto. Além disso, ele tem uma ótima resposta em frequência, né? Funciona muito bem aí na faixa de áudio, uma boa fidelidade, baixíssima distorção, baixíssimo consumo da ordem de um miliampere, ok? Em média, dependendo do modelo, uma alimentação também com uma tensão relativamente baixa. Então, essas são as grandes vantagens aí do microfone de eletreto. Ele pode vir na versão de dois terminais, geralmente um terminal desses é conectado na carcaça, que é o negativo, e você com isso faz a sua polarização polarização externamente, ou ele pode vir com a versão de três terminais, em que ele tem a alimentação separada, aqui você tem o terra, aqui você tem, por exemplo, um VCC e aqui você tem a saída de áudio, né? Saída. Esse aqui a polarização é interna, você já alimenta direto e ele faz a polarização. Aqui você tem que fazer a polarização e colocar um capacitor desacoplando aqui a alimentação para sair apenas o áudio, ok? Vou mostrar aqui numa imagem o melhor detalhe. Bom, em suma, por conta dessa propriedade de polarização, a gente precisa alimentar o microfone. Com isso, eu construí um pré-amplificador de áudio com base no amplificador operacional TL082, que tem já uma entrada de altíssima impedância e alto ganho, né? Com JFET na entrada e tem duplo amplificador operacional dentro do mesmo invólucro. E com isso, eu fiz usando ele TL082, ok? Eu construí o amplificador, né? Na verdade, o pré-amplificador de áudio pra microfone de letreto numa tarde aí de sábado. E da seguinte maneira, né? Coloquei dentro de uma caixinha aqui de pastilhas, ok? Pra ficar compacto e ser rápido de montar, a montagem caseira, né? E aqui tá o circuito, ele usa o circuito integrado aqui noificador operacional duplo, tem uma chave aqui liga e desliga, os dois conectores entrada e saída colados aqui com cola quente ou uma bateria de nove volts alimentando direto o circuito, ok? E uma chavinha liga e desliga, vou mostrar ele funcionando aqui no osciloscópio, ok? Mas antes, vamos apresentar o diagrama pra vocês darem uma olhada. Pessoal, se vocês tiverem interesse em montar, eu vou deixar o diagrama disponível aí no no link, além desse desenho que tá aqui no vídeo e vou também providenciar o layout da placa que eu utilizei para a construção do aparelho, né? Eu fiz um layout relativamente simples e coloquei numa placa cinco por cinco. Quem tiver interesse, ele tem um bom desempenho. Bom, aqui estão os dois amplificadores operacionais dentro do mesmo invólucro, é o TL082, como eu falei, alimentados diretamente por nove volts, uma única bateria de nove volts. Vocês têm a entrada a inversora aqui do primeiro e do segundo amplificador operacional através de um resistor de um K ligado a dois capacitores de cem nano e vem aqui nesse conector que faz a entrada do microfone, ou seja, as duas partes do microfone, já que eu tô usando um microfone estéreo como esse, né? Então eu vou ter dois sinais de entrada e um terra comum, então tá aqui o primeiro sinal entra nesse amplificador operacional, o segundo entra nesse o terra comum. Eu tenho dois trimpotes de 100K fazendo o feedback aqui do amplificador operacional de forma que eu ajuste o ganho dele individualmente, até pra compensar alguma possível diferença entre os canais e ajustar pra compatibilizar o ganho necessário que você vai precisar, porque ele tem um ganho tão alto esse circuito que se você deixar no ganho máximo, ele vai captar sons a uma distância muito grande e se você tiver como uso de um microfone de lapela, por exemplo, não interessa você ter um ganho altíssimo, você vai captar uma voz que tá muito próxima, então é interessante ter os tripotes pra você ajustar um ganho bem baixinho nesse caso. Agora, se você vai usar como amplificador de um microfone espião ou algo que o valha, é interessante ter o ganho mais alto porque ele vai captar sons a uma distância muito grande, ok? E aqui na saída, dois capacitores de cem também jogando pra esse último conector aqui que vai direto o seu destino final, pode ser um amplificador, pode ser um amplificador, pode ser a placa de som do computador, que é o caso da aplicação que eu vou utilizar aqui, ok? Então, ele é bem simples, ele tem seis resistores de dez K, tem dois resistores de um K, quatro capacitores poliéster de cem nano, dois trimpotes, você se quiser pode botar potência, ok? Mas eu achei mais prático pra ficar portátil, botar e fazer um ajuste único de ganho, são trimpotes de cem K e os conectores, né? Os conectores de entrada e saída, um conector de alimentação, alimentação direta, bateria de nove volts, bateria de nove volts é interessante pra evitar qualquer tipo de ruído de fonte, ok? É interessante que a conexão desses conectores aqui com as entradas e saídas seja feito com cabo blindado, ok? Pra evitar ruído e eu usei aqui cabo blindado, embora eles tenham ficado um pouco longos aqui, eu vou fazer um cortar ele agora pra ficar mais adaptado a caixa, porque ainda não tinha caixa, então botei aqui um comprimento original. E eu aterrei também a caixa. A caixa tá aterrada aqui, ó, soldada aqui, a caixa é metálica e ela tá ligada no negativo aqui, no ground geral. E isso deixou o circuito bastante limpo de ruídos externos, ok? Vamos dar uma ligadinha nele e mostrar aqui no osciloscópio a captação que ele tem aqui. Ele tá no ganho mínimo, né? Pra uso direto com placa de som. Então vamos lá. Bom, eu coloquei aqui o microfone conectado direto a ele e a saída ligada aqui no osciloscópio. Tá na escala de duzentos milivolts. Eu vou falar aqui no microfone. Alô, 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 alô. Você vai que eu satura aqui os duzentos milivolts, né? Eu vou aumentar aqui pra quinhentos milivolts. Alô, alô, testando, alô. Eu tô conseguindo aqui alguns volts aqui de saída, de pico, ok? Portanto, ele tem uma amplificação bastante interessante. Funciona muito bem, eu posso falar até a distância aqui do microfone que ele ele capta bem e eu tô com ganho mínimo, né? Vamos botar aqui. Eu tô com ganho bem baixo. Se eu aumentar o ganho, ele vai começar a captar o ruído ambiente, etc. Então tá provado aqui o microfone e o seu amplificador. Agora sim com o volume adequado pra ser usar no PC, ok? Já que trata-se de um microfone de boa qualidade. Esse microfone é da Sony, inclusive, né? Então seria um desperdício não permitir que ele pudesse ser usado no micro, ok? Pelo menos com essa placa de som. de som existem algumas placas que tem amplificação, né? Mas muitas não tem. Desculpa, amplificação não, algumas placas que tem a polarização, tem a alimentação direta pra esse tipo de microfone. É até configurável por por software. Mas esse modelo que ele utiliza não funciona, não tem essa essa característica, então ou você alimenta ele externamente ou usa outro tipo de microfone. bom pessoal, é isso que eu queria mostrar pra vocês aqui, o foi feito nessa caixinha improvisada, mas ficou bem compacto aqui com a placa cinco por cinco. Vou deixar o layout aí também, pra se vocês quiserem montar, já fica o projeto pronto, é só fazer a placa e construir, vale a pena pra melhorar o sinal aí dos microfones de eletrito. Espero que vocês tenham apreciado aí o vídeo, se gostarem, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo, grande abraço. E aí